Meus amores, o Davi pode estar enfrentando um problema sério nas enquetes. É, eu vou explicar pra vocês porque que um problema pode tirar a vitória da mão dele e botar na mão do Matheus Alegretti. Tem uma coisa que as pessoas estão deixando de desconsiderar, né? Quando a gente fala de um campeão natural, rola no imaginário coletivo o sentimento de ele vai ser o campeão. Então a gente não precisa fazer muita coisa, né? Ele tá a temporada inteira vencendo os paredões, então agora ele vai ganhar fácil. Não vai perder pro Matheus, não vai perder pra Isabelle. Eu vou te explicar o que tá rolando nas enquetes. Então já vai deixando o seu like. Se inscreva no canal. Pus a vinheta, plantão pra vocês aí, vamos lá. É, meus amores, vocês acham que é brincadeira? É, quando eu falo de final, é o momento mais importante pra votar. Eu tô aqui há muitas temporadas já de reality show alertando vocês das zebras que acontecem geralmente em votação, né? Ai, prova roubar, ai, paredão roubado, ai, manipulação, vocês adoram falar isso. Só que quando o assunto é a final e quando o assunto é um jogo previsível e o cansaço das torcidas que tem que ser levado em consideração, as pessoas começam a criar uma espécie de corrente de desmotivação. Por que que eu tô falando isso? Tem gente que não gosta do Davi, certo? Isso é um consenso que a gente tem aqui. Você também sabe disso. As pessoas que não gostam do Davi, elas vão votar em quem pra ganhar o BBB24? Na Isabelle, na Cunhã ou no Alegrete. Sabendo que Cunhã não vai ter tanta força assim pra ganhar o programa, né? Quase passou ali na trave pra sair nesse paredão com a Alane. Qual é a opção talvez mais viável, que tem mais chances de ganhar além do Davi? O Matheus, o Alegrete, certo? E é justamente isso que algumas enquetes estão captando. Eu tava dando uma analisada e eu falei, gente, a galera que não gosta do Davi, tá calada. Votando no G-Show, no Matheus. Não gosta do Davi. A galera que não quer saber do Davi campeão. E a galera do Davi, ao invés de tá votando no G-Show, tá nas redes sociais falando Davi campeão. Certo? Que é uma coisa que eu inclusive incentivo vocês, vocês sabem disso, é importante ter esse movimento. Mas também é importante votar. Eu incentivo as duas coisas. Só que tem uma galera que não tá votando. Tá só falando Davi campeão. E aí o que que tá rolando? A turma anti-Davi, a galera que não gosta do Davi, tá macetando o voto no Matheus. Só pra poder fazer o Davi perder o prêmio. Então, tá rolando um movimento e as enquetes estão começando a captar esses números de baixa do Davi, que até então todo mundo achava que ia ganhar facilmente com 70, 80% dos votos. E uma crescente do resultado do Matheus. A Isabela está em terceiro lugar, fiquem tranquilos. Mas o crescimento do Matheus. O Matheus tá crescendo nas votações. Ô, Diaguinho, tem como você mostrar pra gente as enquetes aí? Esse cenário do Matheus crescendo tanto assim? Tem enquete pra mostrar ou você tá tirando as coisas da sua cabeça? Tem enquete pra mostrar. Tem enquete pra mostrar. Quer ver só? Essa aqui do Notícias da TV. Olha só, repara comigo. Davi, campeão, 68,18. Beleza, 66,18. Quando a votação abriu, isso aqui tava em 71%. 71. Já caiu pra 66. Ô, Diaguinho, de onde foi aí do 71 pro 66 aí esses 5%? Pra onde foi? Pro Matheus. Foram 5% transferidos pro Matheus. E a Isabela ficou com 5%. Tá, Diaguinho, isso não significa que as pessoas estão votando mais no Davi, por isso estão deixando de votar nas enquetes? E aí, naturalmente, o Matheus tá crescendo nas votações? Claro. Sim. Pode tá rolando esse movimento também. Só que também pode tá rolando o contrário. Por isso o alerta. Por isso essa live. E por isso que eu tô falando pra vocês votarem. Porque todo o alerta é válido. Temos Davi com 66, Matheus 28. Matheus tá encostando nos 30. Depois, a diferença entre eles vai ser de 30%. A gente ainda tem 48 horas de votação pela frente. 48? 36 horas de votação pela frente. 36. É tempo demais. Então, o sentimento que existe é Davi vai ser campeão. Então, nós, torcida do Davi, não precisamos fazer esforço. Porque ele vai ser campeão de todo jeito. Não é bem esse o pensamento. Se esse pensamento de preguiça pairar sobre a tropa que quer ver o Davi campeão, isso vai ferrar com o Davi com muita força. Olha o resultado da enquete do UOL. Temos Davi com 57. 57. Menos de 60. Ele tava com 65 de madrugada. 57. Matheus tá com 27. E subindo. E a Cunhã, 14. Olha. Olha o perigo. Quem não gosta do Davi, vai macetar voto no Matheus. Eu avisei pra vocês. Tem gente que não gosta do Davi, que vai votar no último paredão. Só pra não ver ele campeão. Só pra não ver ele comemorando os 2 milhões e 900 mil reais, que é o prêmio dessa temporada. Então, volta a dizer. Compartilha esse vídeo. Compartilha essa live. Me diga em quem você tá votando. E diga também aqui nos comentários, pras pessoas, nos comentários, pras pessoas irem pro G-Show. Votar no G-Show, galera. Cadê? A hora é agora. A hora de se dedicar é agora. Ah, mas eu votei no paredão pra ele ficar não sei quantas vezes. Beleza. Mas o jogo não tá ganho. O jogo só vai tá ganho quando o Tadeu abrir a boca dele amanhã, terça-feira, e falar. Davi, você é o campeão. Matheus, você é o campeão. Cunhã, você é campeã. Quem o Tadeu vai anunciar? Vocês acham que as enquetes captam tudo? Mas há zebras. E a gente já mostrou pra você, ao longo das coberturas de reality, de Fazenda e de BBB, que essas zebras acontecem e depois não adianta reclamar de manipulação. O Davi, provavelmente, vai ser o campeão natural do BBB. Vai. Mas se você votar nele, vá lá, deposita o seu voto pro CPF e vá dar o voto de torcida também. Porque senão, olha aqui, ó. Olha os números do Matheus crescendo. Eu vou até atualizar essa enquete do O aqui de novo. Vamos atualizar ela de novo aqui. Enquanto isso, vai deixando meu like aí, tá? Ajuda muito aqui na divulgação do nosso encontro, tá? Ó, já tem uma nova atualização. Ó, ó. Parece que a galera tá entendendo a importância. Galera tá entendendo a importância de votar. A atualização que eu tenho aqui já melhorou os números. Já melhorou bastante os números aqui, pô. Aqui, ó. Vamos ver de novo aqui. Olha lá. Cadê? Olha lá. Ó, saímos de 57, agora tá com 59. Matheus caiu pra 26. Isabela e 13. Né? Deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Né? Eu vou puxar aqui o resultado da madrugada, porque eu tenho salvo aqui também. Ó, de madrugada, só pra vocês verem que eu não tô mentindo, tá? Pra vocês verem que eu não tô mentindo. E isso, 59. De madrugada, ó. 65. Ele tava com 65. Caiu pra 59. Em questão de horas. Em questão de horas. Ele caiu. Horas. Então, 65 pra 59. E eu tinha mostrado agora há pouco pra vocês, 57, né? 57 aqui, ó. 65 de madrugada. 57 agora há pouco. Alegrete 27. Alegrete 29. Alegrete 26. Então, tá oscilando. Vota e vota no G-Show, tá? Feito o alerta, daqui a pouquinho, às 3 da tarde, a gente gira mais as enquetes, traz votalhada ao vivo pra vocês e acompanha melhor como é que tá o voto a voto nesse paredão. Eu sou o Dieguinho, você tá no Bora Comentar. Aproveita pra se inscrever aí, pra você que gosta de enquete, porque vão ter várias ao longo de toda a segunda-feira e também dessa terça-feira. Tá bom? Beijo. Até já. Foi o nosso plantão aí, ó. Plantão pra alertar vocês aí, ó. O povo tá dormindo aí, ó. Depois não adianta reclamar não, pô. Não adianta reclamar não. Beijo. Tchau. 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 Tchau.